O que você sabe sobre a média luna? Especialmente contra os rebeldes, temos que terminar esse romancezinho entre a unidade e Santa Blanca, mas como o Air Comandante sempre usa uma máscara, não temos ideia de quem ele seja. Vamos investigar esse mistério pra você e ver se não tornamos as coisas desconfortáveis pro Santa Blanca no caminho. Informações sobre esse cara são muito superficiais. O cartel e os bolivianos o chamam de Air Comandante, idade, origem e nome real desconhecidos. Um oficial da unidade, a polícia militar da Bolívia, Air Comandante, fez seu nome caçando rebeldes. Os rebeldes tinham um tipo de base de operações em média luna até Air Comandante e a unidade chegarem com tudo. Foi uma carnificina. Há boatos de que ele pegou pessoalmente alguns escalpos de lembrança. No papel, ele é um tenente coronel. Na realidade, exerce o tipo de autoridade reservada a lendas. E ele tem usado isso pra colocar a unidade pra trabalhar com Santa Blanca. Mas o jeito como ele tem inserido a unidade nas operações do cartel deve causar preocupação no sonho. Se dependesse dele, sonho não trabalharia com ninguém da unidade. Seu problema são os rebeldes. Não se pode combater o que não se conhece. E se tem algo que Air Comandante conhece? São os rebeldes. Sem ele, Média Luna seria um território controlado por rebeldes. Como bons aminimigos, sonho fica de olho no Air Comandante. Cuida dos em nunca baixar a guarda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 Tudo certo, tudo certo. Tudo certo, tudo certo. Já podemos ir. Eu estou pronto. Eu estou atacando os alunos. Eu estou atacando os alunos. Acabei de ver um com submetralhadoras. Eu estou atacando os alunos. Imagino. Prossiga com cuidado. Tenho um atirador na torre. Eu estou atacando os alunos. Localizei o alvo. Entendido. Indo para a posição. Entendido. Alvo localizado. Quando quiser. Peguei um. Essa foi por pouco. Helicóptero da unidade. Tem um par de capangas aqui. Ali no lançador. Ali no lançador. O lançador são. Certo. Caminho. Eu estou atacando os alunos. Eu estou atacando os alunos. Os inimigos sigam perto. Os inimigos sigam perto. A todas as unidades. Comecen o ataque. Segue em nosso perímetro. Aqui está dentro. Não há nenhum contato na última posição conhecida do inimigo, começando a busca agora. Não há nenhum contato na última posição conhecida do inimigo, começando a buscar. Não há nenhum contato na última posição conhecida do inimigo, começando a buscar. Não há nenhum contato na última posição conhecida do inimigo, começando a buscar. Não há nenhum contato na última posição conhecida do inimigo, começando a buscar. Não há nenhum contato na última posição conhecida do inimigo. Não há nenhum contato na última posição conhecida do inimigo. Não há nenhum contato na última posição conhecida do inimigo. Não há nenhum contato na última posição conhecida do inimigo. Não há nenhum contato na última posição conhecida do inimigo. Eu estava querendo um desses. Eu estou querendo um helicópter. No chão. Granada! 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 Cuidado! Helicóptero! No chão. Abaixo! No chão! Helicóptero! Temos um homem abatido. Atirando em nós na entrada do acampamento. Helicóptero! Abaixe-se! Ai, filho da puta! Segura as pontas, eu tô indo pra aí. Helicóptero! No chão! Pretende me deixar sangrando, a gente é tão... No chão! Helicóptero! Pode deixar, cara. Segura as pontas, eu tô indo pra aí. Pedi os rebeldes pra chamarem a atenção deles. Não de são! Chamei alguns rebeldes pra nos ajudar. Helicóptero! No chão! Helicóptero! Abaixe-se! Helicóptero! Estão transportando o prisioneiro que o senhor tá falando de bom. Se pode chegar à terra, ele vai fabricar a coragem. É... Tchau! 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 Amém. Pedir para os rebeldes enviarem um veículo para nós. Vamos lá. Então, chicas, sejam mandonas, bem mandonas. Se você for na corrigida, e não na capóra... Cara, vocês nunca me deixam dirigir só por causa daquela vizinha. Prontos? Fogo, fogo, fogo. Abrindo fogo. Os sicários do cartel entraram na luta. Prontos? Puta que mario! Prontos? Prontos? Comfeita! Comfeita! Com proteja! Temos um frango atirador para o chão! Coopera e tudo saldrá bem. Pinte, puto! Vai se foder, cabrón! Claro que vai, amigo. Me acompanha, a não ser que queira ficar pra trás. Por que eu resgate, culero? Ou vai me matar assim mesmo? Depende. Vai se comportar? Merda! Me deixe ir e vou... Espere aí. Eu chamei refor... Eu chamei os rebeldes pra uma distração. Nuestras tropas han chocado com fuerzas enemigas inidentificadas. Nos reportam varias bafas. Las unidades para contra-atacar ya vienen para cá. Pega o atirador! Pro chão! Granata! 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 Cuidado! Aguente aí, já estou chegando. Até mais. Por que demorou tanto? Vamos voltar à tarefa. Espera aí. Eu pedi alguns morteiros pro parque-catara. Corre querido, segure a merda ai... A gente abateu um civil, que merda você tem na cabeça? Pode deixar, cara, vem no piso. Vamos voltar aos negócios. Merda, me deixe ir e vou te mostrar quanto sou bom, puto. Não estamos não. Vamos voltar aos negócios. Vamos voltar aos negócios. Vamos voltar aos nossos inimigos. Ok, estamos bem. Vamos ativar aquele transmissor de rádio rebelde e ajudá-los a espalhar coisas boas. Vai aparecer bastante gente do SB depois disso. Listo. Mas que porra você quer comigo? Vai me matar ou o quê? Isso é com você. Tá disposto a levar uma mensagem pro cartel pra mim? O que você quer que eu fale? Diz pro seu buchon, merda, diz pra quem quiser ouvir, que el comandante não é confiável. Ele tá planejando apunhalar o cartel pelas costas. Como você quiser. Tô vazando. Todos os objetivos completos. Acabamos aqui. Vamos prosseguir. Vamos lá. 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 Do lado do container de comida. Da santa, da santa, da santa, da santa. Tá. Se abaixe antes que vejam você. Ah, isso pode ser útil. Desculpe, irmão, mas preciso do seu carro. Sai. Os êxitos dos seus colegas... ...de trabalho, de sexo masculino. Mas porque é uma mulher, você sempre será vista como latente. Entrei, vamos nessa. ...que teve que dar muito pra subir na hierarquia do cartão. Aqui, em vida, flores. E orgulhosas, puxonas, plebes. Vocês sabem quem são. Uma das minhas mulheres que trabalham por Santa Ana. Me perguntam como conseguir. Eu vou ter uma sentida de marquinha. A mais temida e respeitada mulher do cartão. Eu sempre escuto. Eu acho que se não tivesse medo de nada. Eu acho que se não tivesse medo de nada. Eu acho que se não tivesse medo de nada. Por que você não tem medo de nada. Eu acho que se não tivesse medo de nada de nada. Eu antes digo. Não tivesse medo de nada, mas lei não estou muito forvy. Eu tinha medo de nada, ele quer. Eu costumo como fr Legal, Adriana. Você sempre whblaçar. Sempre estou br Municipal para cuento. E se você tem um lado seco como a nossa. Está ficando conhecido. É talvez Żara quê. ou seja designated como Danny. Não pareça também. Não se você agir com a hjäl. Uma quantidade suficiente de pessoas vai acreditar, e isso vai se tornar a verdade. Olá, meus amigos, meu nome é Rodolfo El Jai. Que tal? Claro que uma pessoa vira se não perdeu, não com as suas camisas, vocês como não tinham, eu sei. Aqui é o respeito ao meu pé, mas para a Pachama, eu adoro o resto de vocês. Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Amém. 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 Eu pedi um veículo para o machucado. Tem mesmo um monte de luzes e botões aqui. Vamos, vamos! Vamos, vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 Já sabemos quantos são. Já vienem em cabine a tropa de apoio. O que é que dá? Cacinho de Deus! Informações sobre posições inimigas a caminho. Fim para o que é que você já sabe! O que é que você acha? O que é que você acha? O que é que você acha? Não pode começar! O que é que você acha que não é que eu aprendi? Helicóptero, no chão. Chamei alguns rebeldes para nos ajudar. Granada! Aguenta aí, eu estou a caminho. Cacete, isso foi por pouco. Helicóptero da unidade, em patrulha. Abaixem-se, para o chão. Helicóptero. Helicóptero, abaixem-se. Eu pedi recu... São fichas de mortos animados. Não estão tão morto, al mundo. A gente vai ficar bem. Estou a caminho. Alvo eliminado. Por que demorou tanto? Atirador, abaixa a porra! Merda, tem um frango atirador! Granada! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O cartel está indo atrás do El Comandante. Essa é a nossa chance de acabar com um otário e colocar a culpa no pessoal do sonho. Mate o El Comandante e me traga uma foto para identificá-lo. Eu estou vendo outro álbum. Franco Atirador, no topo da torre. E aí? Eu estou vendo outro álbum. Eu estou vendo outra coisa. Eu estou vendo outra coisa. Eu estou vendo outra coisa. Certo. Ainda está bem. Tem um atirador na torre. Indo para a posição. Deixa eu achar uma linha de... Certo. Alvo marcado. Alvo marcado. Aquele cara já era. Essa é a estimação na militar. O passo está proibido. Parece que deixamos eles agitados. A todas as unidades, comencem o ataque. Certo. Certo. Achei o alvo. Hemos ativado a alarma. Um helicóptero equipado por metralleta. Percebe. A caminha. Deixa eu chegar na posição. Alvo localizado. Estou vendo o alvo. Estou abrindo o fogo. Peguei ele. Estou abrindo. Estou abrindo. Eu pedi reconhecimento da área, os rebeldes. Hijo de puta! Eu pedi reconhecimento da área. Eu pedi reconhecimento da área. Eu pedi reconhecimento da área, os rebeldes estão atrapando. Estão em perigo, caralho! Os inimigos seguem perto! Ei, reúnam-se! Frango atirador, protejam-se! Entendido, acaminho! Acabamos de enviar tropas adicionales justo agora, ataque e destruyan al inimigo. Por aqui están os gringos. Esto no es una guerra, pendejo! Certo, cero cero cero! De que dirección se fueron, eh? Puta que... Proteja, ese idiota! Helicóptero, no chão! 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 Temos aquela foto que você queria do rosto dele, comandante. Enviando agora! Porra, conguei! No chão! 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 pedi reconhecimento da área para os rebeldes o helicóptero se abanje o chão helicóptero o 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 pediu os rebeldes para chamarem a atenção deles o 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 cacete o 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